Flamengo segue incomodado com a postura do Red Bull Bragantino na negociação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz e ameaça cortar relações comerciais com a equipe de Bragança Paulista. Corinthians desiste da contratação de Thiago Maia e futuro do volante será no Mengão. Flamengo envia 10 scouts para observar joias da copinha, essas e outras a partir de agora. No seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá, Flamengo 81, nossa gente, vem comigo, assista até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu não poderia começar esse vídeo diferente. Hoje, dia 6 de janeiro, o mundo amanheceu mais triste. Perdemos Mário Jorge Lobo Zagallo, atleta ícone do futebol brasileiro e do futebol mundial. Não existiu um ser humano mais apaixonado pela amarelinha, pela seleção brasileira. Ele e Pelé se juntaram. Zagallo teve muita história no Flamengo. Começou como jogador. Disputou 218 partidas como atleta profissional. Marcou 28 gols e conquistou 12 títulos. Isso como jogador. Como treinador foram 284 partidas, 8 conquistas, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, 58, 62 e 70 como treinador e 94 como coordenador técnico. Muitos clubes homenagearam o Zagallo, clubes do Brasil e do mundo, pela carreira, pela história, pela vida, pelo exemplo. Zagallo era um gentleman, carinhoso. Todo mundo gostava do Zagallo. Eu vou ficar aqui com a nota do clube de regatas do Flamengo, por onde ele passou e marcou. O Flamengo começou assim. Zagallo eterno, tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o manto, fez parte do timaço que conquistou o triestadual, 53, 54, 55. Ainda como jogador do Flamengo, foi convocado para a Copa do Mundo de 58 e entrou para a história como um dos principais nomes da seleção brasileira que ganhou o primeiro título mundial. O Velho Lobo voltou a história do mais querido no comando técnico em 72 e em 2001, quando vencemos a Copa dos Campeões. E quem não lembra da vibração dele, com aquele colete do manto sagrado por cima, no gol do Pet, aos 43 do segundo tempo. Rapaz, eu era muito novinho, muito fã do Zagallo, como treinador, como jogador. Não consegui acompanhar, porque eu não era nem nascido quando ele jogou no Flamengo. Mas acompanhei em 2001, naquele título contra o Vasco, no gol de falta, o Zagallo comemorando muito. E as frases históricas, vocês vão ter que me engolir. E a coisa com o número 13, enfim. Zagallo, um verdadeiro e eterno vencedor, para sempre em nossos corações. Obrigado por tudo e descanse em paz, Velho Lobo. As pessoas boas estão indo, né gente? Já começamos 2024 sem o Zagallo e sem o Denir. Seu Denir. E a importância do Zagallo para o futebol. Zagallo, que ao lado do Pelé, foram os dois maiores brasileiros do futebol, na minha humilde opinião. E teve muita história no Mengão. Nossos sentimentos aos familiares, amigos. Descanse em paz, Velho Lobo. Bom, a gente segue por aqui. Vamos falar agora do jogo da Copinha. Ontem, o Flamengo estreou com o pé direito. Venceu por 2x1 o São José do Rio Grande do Sul, lá em Osasco. Gols de Peterson e Verton. E que golaço do Verton, né? Um toquinho por cima. O Flamengo chegou a sofrer um gol da equipe gaúcha. Mas o que importa é a vitória. O Flamengo agora lidera o grupo 19. Boa molecada. Parabéns aí para a molecada, para os garotos do Ninho. E uma informação sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mais precisamente o Flamengo. O clube enviou 10 scouts para acompanhar os jogos em loco. E outros 4 monitoram todos os jogos da Copinha pela TV. O Flamengo quer aí garimpar os garotos em busca de novas joias. Lembrando que da Copinha chegaram Mateuzinho, Rodrigo Muniz e o próprio atacante João Vitor, né? Que foi destaque no Zumbi de Alagoas na Copinha de 2023. E está hoje aí no elenco do Flamengo. Bom, torcei para que a gente consiga bons reforços, boas contratações aí para a base que é o futuro de cada clube. Falando agora de mercado da bola, o Corinthians desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O clube paulista já tinha acertado salário, tempo de contrato. Seria contrato até 2027. Mas os clubes não chegaram a acordo sobre o modelo de negócio, né? O Flamengo exigiu garantias do Corinthians nessa aquisição, porque o Flamengo não queria emprestar o Thiago Maia ao Corinthians. Queria apenas vendê-lo. E aí, quando pediu garantias, como é que vai ser o pagamento, aí o Corinthians deu para trás. Travou. Jogou a toalha, assim como fez com o Gabigol. O Flamengo agora conta com o Thiago Maia para essa temporada, futuro decidido, tudo resolvido. E o Corinthians, que continua sem a contratação do volante, vai ter que assumir a dívida lá do Fausto Vera com argentinos juniores, aproximadamente 20 milhões de reais. O Corinthians até cogitou envolver o jogador no negócio como moeda de troca, mas voltou atrás. Então, nada feito. O Corinthians aí que chegou a namorar com o Thiago Maia e com o Gabigol. Com o Thiago Maia foi até mais incisivo, acertando bases salariais e tempo de contrato, mas não avançou. Bom, a gente, para terminar aqui, uma informação que saiu hoje. Está fresquinha. Saiu agora no GE Globesport.com. Bom, olha, o negócio está complicado entre Flamengo e Red Bull Bragantino. O Flamengo está determinado a contratar o zagueiro Léo Ortiz e está extremamente incomodado com a postura do Red Bull Bragantino na negociação. A questão central é que os paulistas aceitam vender o Léo Ortiz por 6 milhões e meio de euros para clubes do exterior, para clubes de fora. E para o Flamengo, eles pediram mais do que o dobro. 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões e 100 mil reais. Isso porque é o Flamengo, né? Então, se fosse um clube lá de fora, pagaria metade disso, 30 e poucos milhões. Por que o Flamengo tem que pagar o dobro? Bom, por entender que estabeleceram uma relação comercial de sucesso nos últimos anos, com transferências que trouxeram retorno financeiro e esportivo para as duas partes, o Flamengo está irritado com o tratamento de rival do Bragantino, enquanto há poucos meses era visto como um parceiro. Essa é a verdade, né, gente? O Flamengo, que envolveu vários jogadores num negócio com o Red Bull Bragantino, o Red Bull Bragantino se deu bem, fez dinheiro com o Ramon, fez dinheiro com o Natan, teve aí o Matheus Gonçalves na última temporada emprestado, enfim. E aí, quando é o Flamengo, não, 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 não. É o dobro do triplo. Se quiser, se não quiser, é um abraço. Quer dizer, então, esse tratamento não condiz com o termo parceria, que era feito há meses atrás. A última negociação positiva para os clubes foi, já citado aqui, o do Matheus Gonçalves por empréstimo, em setembro até o fim da temporada. O Meia chegou a ajudar o Red Bull Bragantino, que pagou apenas os salários do atleta. Ele ganhou rodagem e retornou ao Flamengo. É ele que tem um contrato longo ainda, até 2027. Os negócios de sucesso envolveram zagueiros. Em março de 2021, ao perceber que Natan não teria espaço com o Rogério Senne, o Flamengo o emprestou ao Bragantino por 5 milhões de reais e com meta 20 jogos, com mais de 45 minutos em campo, que obrigaria o adversário a comprá-lo por outros 22 milhões de reais. O estipulado foi atingido em outubro do mesmo ano e o jovem trocou de clube de forma definitiva. Em agosto de 2023, já com 104 jogos e 3 jogos pelo Bragantino, Natan foi vendido ao Napoli por 53 milhões de reais. E o Flamengo, que mantinha 12% dos direitos econômicos, levou 6 milhões e 400 mil reais. Ou seja, mais uma transferência em que todas as partes saíram satisfeitas. Em 2022, o Flamengo foi buscar no Bragantino o zagueiro mais regular da temporada. Pagou 15 milhões de reais por Fabrício Bruno e obteve retorno esportivo imediato. Fabrício tornou-se titular absoluto logo em seu primeiro ano, mas uma lesão grave sofrida na decisão do Carioca o fez terminar a temporada como reserva. Em 2023, porém, destacou-se e foi o zagueiro mais regular da equipe. Também em 2022, o Flamengo emprestou o lateral esquerdo Ramon, embora o garoto não tenha ido bem. Era uma oportunidade para a equipe de Bragança, por se tratar de uma joia roubro-negra. De toda forma, o curto período de sessão garantiu um pouco de vitrine a um jogador que não seria aproveitado no Rio e que até ajudou nessa venda para o Olimpiakos da Grécia. A última temporada mostrou que o Bragantino começa a se candidatar a títulos importantes, mas os paulistas evitam tal rótulo. O movimento de dificultar as coisas para o recente parceiro, porém, indica uma mudança de postura. Essa falta de diálogo com o Flamengo pode fazer com que os cariocas dificultem futuras negociações. Os clubes continuarão parceiros ou a relação abalará de forma definitiva? O que você acha, torcedor roubro-negro? Bom, me causa estranheza essa postura do Red Bull Bragantino, que parece que está lidando com qualquer clube. Isso não é uma visão de um clube que pensa para frente. A parceria tem que acontecer. Você vê aí o Corinthians, é um clube que está quebrado financeiramente, mas gosta de ter parcerias com outros clubes. E tudo isso é para o bem do futebol brasileiro. Ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando. Agora, quando você fecha as portas, quando você irrita, quando você sacaneia, desculpe a expressão, um clube como o Flamengo, o Flamengo deveria fazer sabe o quê? Fechar a porta para o Red Bull Bragantino. Ninguém sai mais para esse clube. Já que eles estão tratando assim, tratamento igual. Acaba com essa molezinha. Fecha as portas. Acabou. E busca parceria com clubes que são parceiros, definitivamente. Entendeu? E o Flamengo sabe quem é parceiro, né? O Flamengo sabe quem é parceiro. Agora, isso aí, essa postura do Red Bull, irritou todos os dirigentes lá do Flamengo. O presidente Jornal Flandin está a pé da vida com os dirigentes lá do Red Bull. Flamengo e empresário de Léo Ortiz vão continuar tentando forçar a saída. O jogador que era o Flamengo já acertou salários e ninguém está entendendo nada. Se o valor dele para a Europa é um valor X, como é que pode um valor aqui para o Brasil, para um clube que até então era parceiro, que deu resultado dentro e fora de campo, ajudou o Red Bull Agantino a fazer dinheiro também com algumas vendas, como é que você vai cobrar o dobro, o triplo para o Flamengo? Isso não existe, gente. Isso não existe. Essa é a irritação do Flamengo nessa questão aí envolvendo o Léo Ortiz. O valor do Léo Ortiz para clubes lá de fora é 6 milhões e meio de euros. Para o Flamengo é 12. Então está explicada aí essa irritação do Flamengo. Um absurdo. Um absurdo. Isso aí é para o Flamengo aprender. Não dá para confiar também 100% não. Não dá para confiar 100%. Bom, é isso, gente. Eu volto a qualquer momento. Eu fico chateado com essas coisas. Fico chateado com essas coisas. Agora o Red Bull Bragantino vê o Flamengo como um rival. Essa é a questão. Estão vendo o Flamengo como se fosse até um paulista. A rivalidade e tal. Não deveria ser assim. Essa é a verdade. Desculpa aí o desabafo. O torcedor também não aguenta mais algumas situações. E os dirigentes estão encontrando dificuldades nessas questões. O Flamengo que priorizou o Léo Ortiz por um pedido do Tite. O Tite também está chateado com essa história. Com a postura do Red Bull Bragantino. E ninguém está entendendo nada. Bom, o Flamengo está ameaçando romper relações comerciais com essa equipe lá de Bragança Paulista. Eu volto a qualquer momento, hein, gente? Com novidades do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, dá aquela moral. O like é muito importante para os nossos vídeos. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal. Ah, já ia esquecendo. Vou deixar aqui no link, no comentário afixado e na descrição, o link do nosso canal no WhatsApp para você fazer parte e receber informações 24 horas. É muito importante você entrar no nosso canal no WhatsApp. Grande abraço! Saudações, rubro-negras! Bate, bate, bate no peito e diz... Isso aqui é Flamengo! Valeu!